MÚSICA Momento crítico, visões distorcidas A negatividade foi implantada De mãos atadas De joelhos ao chão Apunhalado pelas costas Sobrevivendo à conspiração Tentinho por tentinho, olho por olho Malpresentimento, intuição A fé testada Dicionamento e redenção O equilíbrio deslimado Sobrevivendo à conspiração Mentiras disseminadas Alma dinacerada Realidade brutal Que vem à tona verdade Doar quem doer Não existe remoção Viado cego Vizinho não enxergar A sanidade foi envenenada A sanidade foi envenenada E a fé testada Que subiu entre o céu e o céu e o chão O equilíbrio deslimado Soltação Sobrevivendo à conspiração Sobrevivendo à conspiração E se você está assistindo, não pode dar razão!